Oi, gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui na minha vasilha eu vou estar quebrando três ovos. E aqui, gente, eu tenho menos de meia xícara de açúcar, uma xícara de óleo, vou colocar, gente, dois pacotinhos de sabor gelatina, de sabor limão, tá? Errei um pouquinho, mas vou colocar o outro pacotinho aqui. Foi por isso que eu coloquei um pouquinho de açúcar, tá, gente? Porque pode ser que fica muito adoçado. Aí, gente, eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite, tá? Uma caixinha de fermento em pó, uma xícara de farinha de trigo. Eu vou usar duas xícaras, tá, gente, de farinha de trigo. Coloquei uma. Vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. Esse é um bolo bem grande, viu, gente? Vou colocar meia xícara de água, tá, gente? Agora aqui eu tenho uma forma, tá, gente? Untada já com manteiga e farinha de trigo. Pronto, gente, ó, já coloquei aqui na forminha. Agora eu vou levar ao forno, tá? Até enfiar o palito e sair seco. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, aí nosso bolo, como é que ficou. Ó. Ficou lindo, hein, gente? Olha. Olha. Maravilhoso. Não ficou muito doce, gente. Ficou delicioso. Tá lindo, gente. Já foi a receitinha. Hum. Eu espero que vocês estejam gostados. Se inscreve. Deixe o seu like. Tá, gente? Um beijo. Um abraço pra todo mundo com Deus. Obrigada aí por tudo. Beijo, gente. Até a próxima. Hum. Um abraço. Um abraço. Amém.